E fala galera do Youtube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de GTA 5 Online pra vocês, e mais um vídeo aqui de corridas insanas galera, e o Lipão hoje tá confiante malandro, apostei aqui 300 pão malandro, e é o seguinte galera, olha só o nome da corrida insana de hoje é BMX Trials Medium, isso mesmo, vai ser como se fosse um desafio de mod, de moto, de BMX né galera, de bike, eu sempre confundo bike com moto velho, é de BMX aqui nas alturas, um desafio muito louco, um Trials, vai ter uns obstáculos bem da hora mesmo galera, porra e olha só a cor que eu peguei da minha BMX velho, ó, cor do comando velho, isso aqui é top mano, vamos lá então, a plaquinha indicando aqui, aonde que a gente tem que vir, ah, eu acho que tem que vir pra lá, beleza, opa, opa, o Lipão já veio aqui a milhona meu filho ó, eu falo pra vocês que quando caiu a pró né, não tem meu filho ó, opa Lipão, opa meu filho, opa, cai, 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 opa, beleza, deixa eu cair aqui de boinha, ah moleque, o Lipão já caiu aqui profissionalmente velho ó, falo pra vocês que quando caiu a pró não tem né velho ó, vamos pular pra lá, beleza, já dei aquele jumpzinho louco, cadê o checkpoint? checkpoint, belezinha, tá aqui o checkpoint, agora a gente tem que fazer isso daqui ó, 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 ah moleque, nossa velho, olha aqui o Trials de, de, de BMX velho, isso aqui vai ser uma corrida dos equilíbrios de BMX mano ó, saltando sobre os obstáculos, ah não, não, não cai, não cai, vixe mano, foi por um fio de cabelo que o Lipão não cai, e segura pião, vamos vir aqui, tem esses obstáculos aqui nas alturas velho, a gente tem que ficar desviando esses bagulhos, beleza mano, o Lipão foi nos stand louco mano, beleza, opa, 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 beleza, dei um pulo ali bem top, agora aqui a gente vai ter que subir galera, show, não, 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 cadê, cadê, ah beleza, eu pensei já que a gente tinha um fundo falso ali, tinha uma parte faltando, mas não, a gente vem aqui tranquilamente velho ó, opa, para Lipão, para que você tá numa posição muito boa, eu não errei nada ainda, vai Lipão, vai Mofi, vai vai Mofi, vai Mofi, não, vou cair, fodeu mano ó, opa, não caí, beleza meu filho, não caindo já tá valendo né galera, o Lipão vai vir aqui ó, ó, mano, foi só falar que eu me fodei malandro, mas a gente já vai voltar aqui, eu vou conseguir velho, tô confiante, cadê, ah, a gente já cai aqui velho ó, será que é isso mesmo, ah, a gente já pega o checkpoint malandro, aí sim mano, a gente já restaura aqui, e olha a posição do Lipão velho, eu falo aqui pra vocês, quando o cara é pró né, não tem né, vocês não me acreditam, ixi mano, agora vai ser fodinho, ó, a gente tem que vir por aqui ó, opa, o foda é que é o seguinte galera, para você conseguir empinar a bike, quer dizer, pegar esse, dar um pulo com ela ó, você precisa tá numa velocidade razoável, e aqui não tem como a gente pegar uma velocidade razoável velho, Mas vamos aqui, Lipão, ó Ó, mano, ó, ó, ó Ah, moleque, foi por um... Ah, velho Foi bem por um fiozinho, mano Agora eu tô sentindo que vai Ah, velho, a gente nasce aqui Vou tentar fazer assim Opa, opa, ah, velho Agora eu consegui, só que foi pro lado Vamos lá, galera É só ter confiança, mano Só ter confiança, ó lá, o cara conseguiu, mano A gente vem por aqui, ó Ixi, mano, tá sendo fodinha Ó, mano, eu falo pra vocês que é fácil, mano Ah, moleque, tem que vir por aqui Cadê o checkpoint? Ixi, mano, fodeu Ah, não, tem que vir por aqui, ó É só a gente subir as escadas, só seguir as placas, mano Tá ligado que placa de sinalização é tudo, né E a disputa tá acirrada aqui com o Kid Kud Vamos lá, galera Aqui, ó, 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 ó Nossa Senhora, Lipão Segura, Lipão, segura Peguei o checkpoint Onde, malandro Ah, molecão Olha só, o Bial me mandou uma mensagem Cê tá pro aí, Lipão Ah, Bial, velho Quando o Lipão é pro, não tem, malandrão Olha só, mano, ó O direito é backflip e tudo, ó Ah, mano, agora eu fiz cagadinha, mano Fiz cagadinha O que que eu tenho que fazer? Ah, mano, tô caindo aqui É só pegar uma velocidade razoável aqui, ó Vamos fazer assim, Lipão, ó Você vem aqui, ó Você dá um saltezinho aqui, ó Agora aqui você já se prepara, ó, mano, ó E dá o saltozinho top, né, velho, ó Aqui a gente, a gente para ali pra pegar o checkpoint, velho Só que eu não vou, eu não vou, não preciso pegar tanta velocidade, eu tô achando Porque ali, velho, o checkpoint está mais pra trás, mano, ó Vamos lá, Lipão, ó Beleza, caí ali de boinha Vamos cair aqui, beleza, mano, Lipão Agora pegou o checkpoint, velho Só que teve um que me passou Porque aqui eu fui um pouquinho burro, mano O Lipão foi burro para caralho Nessa partida Nessa partizinha mais de boa Aqui o cara já caiu Não, não, ninguém caiu não, velho Vai lá, Lipão Beleza Cadê, 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 cadê Ixi Maria, velho Ahn O checkpoint está na rua, velho Pensei que o checkpoint não estava na rua, ó Vamos dar essas empinadinhas aqui, ó Só nas empinadinhas, malandro Pra pegar uma velocidade Beleza O Kid Kud já terminou em primeiro, velho O Kid Kud estava pró, mano Ele com certeza já estava ganho, né, mano Ele estava pró mesmo, ó Lipão vai terminar empinando aqui a BMX Porque hoje nós estamos pró Molecão Lipão terminou em segunda ainda, galera Está valendo, né E o limite máximo de jogadores É... Eram oito pessoas Né, só que um acabou saindo E, bom, galera, quem participou Foi o Kid Kud Da tela preta, velho Sempre quando eu vou falar o nome da tela preta, malandro O Kid Kud O Texuna Algo nome bem sano, velho O Parebano O João Obiel E o Smoking Link E, bom, galera, então é isso daí Se você assistiu esse vídeo Não se esqueça de deixar aquele joinha, galera Tá vendo aquele polegarzinho ali pra cima, galera Ali embaixo das views É só você clicar ali no polegarzinho pra cima Ali no joinha Que o Lipão vai ficar super, hiper, mega, master feliz E lembrando que seu like Faz toda a diferença Também favorita esse vídeo Se inscreva aqui no canal Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau, galera Fui E tchau, tchau E tchau, tchau